Fala, nesse vídeo eu vou falar sobre Goblin Slayer no qual eu vou estar falando aqui sobre a ova do anime que foi anunciada E essa ova já tem data e também já tem até um trailer Mas antes de tudo, likes são muito bem-vindos e me ajudam pra caramba E caso você esteja novo aqui no canal, aproveita e se inscreve, tem muito conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar Bom, a ova de Goblin Slayer foi anunciada E a gente já sabia que teria algo pra vir, já que no final do anime, no último episódio Bem lá no finalzinho, né, no final do episódio do último episódio Acabou lá dizendo que Goblin Slayer, sei lá o que, Returns Que diria no caso, traduzindo, Goblin Slayer irá voltar É basicamente isso E aí que a gente acaba recebendo esse anúncio agora dessa ova E essa ova já tem até um título dessa ova que é Goblin Scroll Agora eu sou péssimo com inglês, quando se trata de inglês eu sou péssimo E essa ova também já tem até data, a data dessa ova não é uma data certa Mas já é um ano certo que vai sair em 2020 Tudo que tá sendo anunciado agora só tá indo pra 2020, mano, a gente vai ter que esperar pra cacete Pra cacete pra gente porque quando a gente gosta de uma coisa e essa coisa é muito bom E a gente realmente gosta pra caramba, demora, não importa, mesmo que seja no ano que vem, demora Mas eu sei que já vai ter vídeo nego aqui nos comentários comentando assim Nossa, até 2020 eu já vou tá morto, pelo amor de Deus, galera, não comenta isso, pelo amor de Deus E a gente sabe que dá pra saber por enquanto, ainda não é certo Mas essa ova deve ter em torno de uma hora de episódio, ou seja, o episódio vai ter uma hora Não é certo, tá? Eu já digo isso porque é uma coisinha que tá como rumor por enquanto Teve gente que tá falando sobre isso por causa disso, por causa das ovas de Higgs Zero Que até agora eu não consegui ver, não sei porquê, eu não consegui ver, ainda não chegou no Brasil Então, no mais, é isso Foi uma boa notícia, até porque depois dessa ova pode acontecer de vir uma segunda temporada Quem sabe, essa ova vai adaptar o volume 5 da Light 9, caso você tenha interesse em saber Pra mais, né, pra saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo com a notícia certinho lá Você pode ver, você mesmo, você lê Beleza? Então, não sai do vídeo sem deixar um like Me ajuda aí pra que esse vídeo alcance mais pessoas pra saber dessa notícia, dessa ova que foi anunciada Se inscreve no canal, dá essa chance, tem muito conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar Mas enfim, é isso, muito obrigado, espero muito se gostar e até a próxima Tchau